Aula de Yoga no GVA Professora Erika Sarraja Exercícios de Controle da Respiração Pranayamas Áudio número 2 Respiração abdominal ritmada com duas retenções Esta técnica é usada para o controle da instabilidade da consciência e processos meditativos. Este exercício terá quatro níveis em ordem crescente de dificuldade. Só passe para a fase seguinte, quando você sentir que já domina a fase na qual está. Usando uma roupa confortável e com os pés descalços, deite-se em decúbito dorsal, com os joelhos flexionados e os pés apoiados no chão. As mãos apoiadas sobre o abdômen, na altura do umbigo. Deixe que as pontas dos dedos médios se toquem. Procure relaxar os braços e os ombros. Perceba sua coluna apoiada no chão. Feche os olhos e leve a atenção à sua respiração. Apenas perceba, sinta o ar entrando e saindo pelas narinas. Respire livremente. Sinta o relaxamento dos seus músculos. Logo daremos início ao nosso exercício. Apenas perceba, sinta o relaxamento dos seus músculos. Segunda parte. Sinta o relaxamento dos seus músculos. Apenas perceba dates a coluna mais oервante dos seus músculos. Assunta o relaxamento dos seus músculos. Vamos iniciar o nível 1 fazendo o ciclo respiratório completo em tempos iguais de 4 segundos. Para quem achar 4 tempos fácil pode aumentá-lo, então vai ficar assim, inspira em 4, retém 4, expira 4 e retém por mais 4. Prossiga agora com a prática. Música 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 Ok, se você já se sente confortável no nível 1, podemos prosseguir para o nível 2. Agora, a retenção será o dobro do tempo da inspiração e expiração. Logo, se você estiver fazendo em 4 tempos, ficará assim. Inspira em 4, retém 8, expira em 4, retém 8. Prossiga agora com a prática. Música 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 Ok, se o nível 2, já ficou fácil para você, podemos passar para o nível 3. Agora, você vai reter o quádruplo do tempo após a inspiração e expirar no dobro. Então, fica assim, inspira em 4, retém 16, expira em 8. Prossiga agora com a prática. Música 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 Ok, agora que você já dominou o nível 3, vamos para o quarto e último nível. Música Neste nível, você vai inspirar, reter o quádruplo do tempo, expirar no dobro e reter novamente o quádruplo. Então, vai ficar assim, inspira em 4, retém 16, expira em 9. Agora, em 8, retém por mais 16. Prossiga agora com a prática. Música 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 Ok, vamos retomar a respiração livre. Música 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 e solte o corpo. Sinta o peso do seu corpo no chão. Permaneça assim pelo tempo que desejar e quando terminar, dê uma boa espreguiçada. Namastê Amém. 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 Amém.